A ver, mano Tira a bonecada, mano Tira a bonecada, mano Tira o bocadelo Tira a bonecada Tira o barco Tira a bonecada Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Dá um jeito, o reitor aqui, fazendo o resgate. Dá um jeito, o reitor aqui. 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 Dá um jeito, o reitor aqui.